TVA, pioneira em matéria de TVs por assinatura no Brasil. Você pode ter uma assinatura da TVA. É mais barato e mais fácil do que você pensa. Fora a comodidade e o conforto de ter na sua casa, na sua televisão, meu, muita opção em matéria de filmes, documentários, desenhos... Notícias. Notícias. Não que você vai ficar na sua casa assistindo televisão o tempo inteiro. Não, você vai sair, vai passear, mas enfim, quando você estiver na sua casa, você vai ter lazer garantido num apertado de botão. Ligou na TVA, você vai ver, tá? Ó, agora com seis novos canais. Seis novos canais. Vou até falar aqui quais são. Discovery Kids, Fox Kids, Cinemax, Nickelodeon, Travel Channel e... Os bastidores do mundo do cinema e da televisão internacional mundial. É legal. Entertainment Television. Outro que eu gosto bastante é o Discovery Kids. A programação totalmente voltada para a garotada. Para a garotada no Discovery Kids, Fox Kids, Nickelodeon. Um canal de filmes bárbaro que é o Cinemax. Ah, tô falando nisso, eles estão com um canal de filmes novos, o Cinemax. Eu tava olhando aqui na revista, essa é a revista de novembro. Só em novembro são 752 filmes. No mês de novembro, 752 filmes para você escolher o filme que quiser. Eles te entregam o filme e você estoura a pipoca e assiste, certo? Aí você fala, quanto é? Vou te explicar. Você paga uma taxa de adesão e depois mensalidade. Taxa de adesão a partir de? Taxa de adesão a partir de 69. Mensalidade a partir de? Mensalidade a partir de 29,90. Nós temos quatro pacotes à sua escolha. E aí o preço vai variar de acordo com o pacote. O preço varia de acordo com o pacote que você escolher. Pra assinar é por telefone, fala. Pelo telefone 829-8000, você liga, assina, é simples, é rápido. Recebe a revista TVA todo mês com a grade de programação e participa de várias promoções. Você que é assinante da TVA, tem desconto em restaurantes, estabelecimentos comerciais, né? Vários estabelecimentos. Telefone, fala de novo. 829-8000, liga pra gente. Café? Café. 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 Café.